Como pode um homem viver assim? Seu escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só veriam meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos e mais força de verdade Pois o mundo é uma bola está girando Em suas contas os mais fracos vão ficando Feliz aquele que tem história pra contar Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sem é direito E assim vou levando a vida Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sem é direito E assim vou levando a vida Como pode um homem viver assim? Como pode um homem viver assim? Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só veriam meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos e uma esposa de verdade Hoje o mundo é uma bola está girando Em suas contas os mais fracos vão ficando Feliz aquele que tem história pra contar Eu vou levando a vida Eu vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sem é direito E assim vou levando a vida Eu vou levando a vida E assim vou levando a vida Nunca tive preconceito Fazer o bem sem é direito E assim vou levando a vida Beleza! Beleza! Olha aí! Peão do carro no palco Mais o Zé Reninho e o Coqueirinho Fazendo festa pra gente aqui nessa noite fria Porém gostosa aqui no Miranda Olha aí! Já está escolhendo o repertório Já está escolhendo Uou! Ha! Música Não acreditei Ao abrir a porta, meu bem É muito pra minha cabeça Ter você voltando de novo pra mim E veja, me abrace bem forte Me mostre que é você de verdade Você, ao estar sozinho Você, nesta casa É mais que rainha Você é a própria felicidade Felícia de amor eu vou viver Pois você voltou, meu bem Por certo sentiu minha pauta Como eu senti sua pauta também Seu corpo distante do medo Não encontra nada que satisfaz O nosso amor é loucura Eu tenho meu bem O que você procura Você tem pra mim Tudo é muito mais Eu tenho meu bem Eu tenho meu bem Eu tenho meu bem É muito pra minha cabeça É muito pra minha cabeça Ter você voltando de novo pra mim Eu sei bem Eu sei bem Eu sei bem Eu sei bem Me deixe Me abrace bem forte Me mostre que é você de verdade Eu sei bem Eu sei bem Você não está sozinha Você, nesta casa É mais que rainha Você é a própria felicidade Felícia de amor eu vou viver Pois você voltou, meu bem Por certo sentiu minha pauta Como eu senti sua pauta também Seu corpo distante do medo Não encontra nada que exativar O nosso amor é loucura Eu tenho meu bem Eu tenho meu bem O que você procura Você tem pra mim Tudo é muito mais Em quente Eu tenho que ver O que você procede Eu tenho que ver